Oh, hoje é terça-feira, dia 29 de maio de 2018. Hoje o cast tá certo. Ontem o estagiário se confundiu. Tinha um arquivo que era pra chamar de News. Ele chamou de New. E aí o processo de automação não achou o arquivo. Acabou saindo com o áudio de sexta-feira. Tem que baixar de novo. Agora já tá corrigido. O estagiário foi demitido já. Mas ainda assim, tô aqui, claro, no seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, onde tem gasolina, o que o WhatsApp sabe sobre você, Project Star e muito mais. Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. 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 A sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria. A greve dos caminhoneiros acabou foi nada, né? Claro que ainda vai demorar um tempo pra regularizar tudo, mas ainda tá rolando. É curioso você ir no mercado e ver na sessão de frutas e legumes, salgadinhos nas bancadas, sucos engarrafados. Vai em restaurante onde tem tradicionalmente um pãozinho. Ó, poxa vida, hoje a gente não tem pãozinho, não tem também aquilo outro. Aqui na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, os postos de gasolina até estão abastecidos. Tem fila pra você abastecer. Pra você conseguir abastecer. Parece que a mídia tá em cima, então chega ali no máximo a 5 reais a gasolina. Em áreas mais remotas, onde o pessoal não tá de olho e o preço tá mais alto. Você vê também pelas ruas, os caminhões tanques sendo escoltados pela polícia. O Waze fez uma coisa legal nessa história. Olha, vai lá no posto e coloca aqui se tem gasolina ou não. Então, se você tá vendo que no posto de gasolina tem o preço, significa que aquele posto tá com gasolina. Se tiver um N barra D, não disponível, significa que aquele posto não tem gasolina, nem adianta ir pra lá. Então, interessante esse, digamos, carinho do Waze. Uma coisa que eu reparei pra dar preferência nos postos que estão com preço mais atualizado recentemente. Porque eu vi uns postos com preço atualizado há dois dias. Será que, sim, tá com gasolina e o preço é o mesmo preço de dois dias? Ou será que não atualizaram? Por via das dúvidas, claro, você tá passando na porta ali do posto, rapidinho, ok, né? Mas, diria pra ter essa preferência. As fake news continuam. Teve uma que ganhou volume, que foi a questão da... Ó, o governo vai cortar a internet. E tem alguns pontos aí, né? Primeiro que, na greve dos caminhoneiros, tem aquela movimentação via WhatsApp, que hoje tá se firmando como uma rede social. O WhatsApp já ficou fora do ar no Brasil. Então, nós vamos desarmar o movimento dos caminhoneiros. Vamos tirar o WhatsApp do ar. Vamos tirar a internet do Brasil do ar. E isso não é uma coisa tão fácil assim de ser feita. No caso do bloqueio do WhatsApp, que era o único serviço, você tinha o apoio da justiça, que mandou, ó, você, provedor de internet, tem que cortar o acesso. Uma coisa em larga escala não seria assim tão fácil. O que acontece também é que as operadoras falaram, olha, com esse negócio aí dos caminhões, né, combustível, eu não tenho como garantir a qualidade do serviço. Rompe uma fibra no meio da estrada. A gente acha que a internet é mágica, mas não, tem cabo passando pra tudo quanto é lado. Não é exatamente pra tudo quanto é lado. Essencialmente, os cabos, eles acompanham a rodovia, porque não vai passar pelo meio do nada, porque tem que ter um caminho, uma maneira de você chegar até aquela fibra pra fazer alguma manutenção. O anel de fibra, pra você ter uma dualidade. Via de regra é, passa a fibra de um lado da estrada e do outro, pra que acontece um acidente, alguma coisa de um lado da via e leva a fibra, rompe a fibra, não vai afetar a outra fibra, a outra parte do anel. Óbvio que tem alguns casos que assim é um anel de verdade, mas só pra você entender o panorama, isso aí é entendível, mas nada... Aqui na internet no Brasil, a princípio, não vai parar. Falei de WhatsApp, pelo menos no iOS, a versão do WhatsApp já foi atualizada. Atualiza aí, caso você não tenha atualizado. E você pode ver o que o WhatsApp sabe sobre você. Tem como você baixar os dados que o WhatsApp tem sobre você. Você vai em ajustes, conta, solicitar dados da conta. Eles levam três dias pra montar o relatório. Isso foi uma coisa que eu não entendi muito bem. Talvez, ó, tamo aqui na pressa, vamos soltar logo essa versão aí. Galera da Europa tá pressionando a gente, vamos soltar logo essa versão. Depois a gente faz o relatório, vamos só soltar a versão. Pode ser que seja isso. Porque a princípio, o que o WhatsApp sabe sobre mim, ou o que ele deveria saber sobre mim, meu nome, meu número de telefone, meu status atual, meu texto, os meus stories atuais, talvez em minha lista de contatos e mensagens não enviadas. Não tem muito mais do que isso que ele deveria saber de mim. Já pedi os meus dados. Ele falou, aguenta aí, até dia 1º de junho, até sexta-feira, eu faço esse relatório pra você. Ainda sobre o WhatsApp, acharam, dentro do site, uma referência ao iPad. Tem o WhatsApp pra iPhone, o WhatsApp pra iPad. Reforçando aquele papinho de que a gente teria em algum momento uma versão, sabe só lá como é que isso vai funcionar, uma versão de WhatsApp pra iPad. Já que tô falando aqui de atualização, o Ulysses 13 foi atualizado, agora suportando CodeBlocks, a galera que desenvolve. Pega ali um blocão, não, isso aqui é um código, e reconhece agora 40 linguagens. Colore com 40 linguagens. Reconhece a sintaxe. Tem também agora a meta de produtividade de texto. O Things chegou na versão 3.6. Foco na versão do iPad, você pode navegar completamente pelo teclado físico, pelo teclado externo. Você acabava nas versões anteriores pra fazer algumas funções, tendo que tocar na tela. Agora só vai ler, quer uma nova ação? Command N, não tem mais que apertar o maisinho. Você sai digitando, agora tem o Type Travel. Você sai digitando, ele já vai fazendo uma busca e te leva pra aquela área, praquilo que você tá digitando. Belo update. E só pra fechar nessa abertura aqui, lembrar que hoje, dia 29 de maio, é quando você parou de pagar os impostos. Daqui pra frente você trabalha e de fato cai na sua conta. Até agora você trabalhou pro seu sócio-governo. Como falei, essa segunda-feira 28, feriado nos Estados Unidos. Então foi, no universo de tecnologia, algo bem calmo. Tão calmo assim, Coca, que os estoques de MacBook e MacBook Pro tão diminuindo, né? Feriado, a galera não atualizou. Os estoques ou foi a greve dos caminhoneiros, se espalhando pelo mundo, não repondo os estoques. Ao que tudo indica, tá chegando aí uma atualização de MacBook. A gente tá há exatamente uma semana na WWDC. A Apple tá devendo atualização de MacBook. Não é agora o momento pra comprar. A MacBook aguarda. Já esperou até agora. Espera mais uma semaninha pra ver o que a Apple vai trazer. Mas ainda assim, acho que não vai ser o momento pra você comprar. O ideal pra você comprar agora qualquer computador é um que se esteja livre dessa safra de Spectre Meltdown, de correções por design, no processador, sem gambiarra, sem perder performance. Falando de segurança, né? Spectre e Meltdown. Você lembra no YouTube, a Vivo, canal de música, que teve o problema de deface? Pois é. Prenderam os dois hackers franceses responsáveis no final de semana. Interessante ver que se quiserem te pegar, vão te pegar. Foi uma coisa grande, não ficou impune. Você saber que a internet não é terra de ninguém, dá uma certa paz. Prenderam também aqui no Brasil. Cinco ainda tão foragidos. Os dois fora do Brasil, tão na Europa. Mas prenderam uma quadrilha de cybercriminosos fazendo phishing, malware bancário. Bacana. Isso não pode ficar impune. Coca-Cola que teve dados vazados. Foram oito mil funcionários com dados vazados. Tava rolando investigação e a coisa acabou ficando meio que na encolha. Mas agora a Coca-Cola se pronunciou. Um ex-funcionário pegou um HD. Enfim, fez a bagunça toda. Mas é legal esse posicionamento para a gente saber que a infraestrutura da empresa está ok. Como no Brasil as leis são diferentes, não existe aquela obrigatoriedade de você dizer ó, teve dado vazado e não tem isso. O que acaba acontecendo? Ó, não fala nada não. Fica aí, dá um migué. Deixa rolar a investigação primeiro. E depois a gente vê o que faz e passa uma informação mais apurada. Eles ganham um tempo com isso. Talvez até seja isso... Até inclusive com a ajuda da polícia. Talvez até seja isso que o Banco Intermédio esteja fazendo. Não, vou ficar aqui. Eu não vou... Vou dar um miguézinho aqui e deixa a investigação rolar. E aí a gente vê o que aconteceu de fato. Embora hoje todos os indícios apontem que teve um vazamento que no caso do Intermédio diferente da Coca-Cola houve um comprometimento da infraestrutura. Pô, Coca, mas isso aí é complicado. Sim, é, mas você está vendo algum caso de roubo de dinheiro do Intermédio? Inter agora, na verdade. Talvez o que tenha sido comprometido tenha sido só... Ah, nome e e-mail. Vamos fazer aqui ataque de phishing. Que sim, é grave. Mas não parece estar rolando. Ah, vou lá entrar na conta, pegar o dinheiro e sair fora. Que é um tipo de ataque bem mais grave. Fora que, vale acrescentar, geralmente o banco não deixa esse tipo de caso vazar. Se você bater lá na porta do banco, não fala com o gerente, olha só, roubaram o dinheiro da minha conta. O banco vai colocar o dinheiro de volta pra você. Eles preferem pagar, resolver a situação. Talvez até faça nem um corpo mole e tal, mas via de regra eles preferem pagar e assim calar o caso do que aquilo tomar proporções, virar um processo e acabar arranhando a imagem de segurança do banco. Teve também um ataque no Bitcoin Gold. Tem uma coisa no Bitcoin, vou falar disso quando estiver falando lá no hackeando Bitcoin, que é a proof of work. Basicamente, se alguém tem 51% da rede, do blockchain, você consegue controlar o blockchain. você consegue reverter algumas operações. Então, o que estava acontecendo? Bitcoin Gold, que acaba não tem muitos operadores. Bitcoin tem muitos operadores. Você não consegue hoje ter alguém com 51% de poder em cima do Bitcoin, digamos assim. Mas no Bitcoin Gold, você consegue. Aí, o que você faz? Tem aqui 51% do Bitcoin Gold. Eu vou, faço uma transação, coloco numa corretora, pego uma outra criptomoeda, transfero isso para dinheiro e vou lá no blockchain e cancelo a operação. Ou seja, eu fico com o dinheiro na mão, cancelei a operação, a casa de câmbio, quem fez a contraparte da operação que eu depositei, a criptomoeda, não tem mais o acesso ao dinheiro. Ele volta para mim. A coisa tem que ser pulverizada. Na greve dos caminhões, questão do lockout e tal, se você pegar a maior transportadora, ela tem coisa de 10 mil caminhões, ela corresponde a 1%, menos de 1% da frota de caminhões. Se você pegar as 10 maiores frotas, da coisa de 30 mil veículos, isso vai dar 3% da frota. Em tese, as transportadoras não conseguiriam fazer um lockout, digamos, né? Não conseguiriam ter essa maioria, como se fosse um blockchain, né? Esse 51%. O que mais que a gente pode falar dessa área de segurança? YouTube, no Reino Unido, tirou do ar 30 vídeos de músicas violentas, música lá bem populares, mais ouvidos. Seria o equivalente ao nosso funk, talvez. No Egito, o YouTube tá por um mês bloqueado. Isso porque tinha um vídeo que denegria Mohamed, o Profeta, e o YouTube, né? Não fez nada. Isso é um processo de 2013, já queriam tirar o YouTube do ar. Não, não tira não, porque vai mexer com o Google, o motor de busca, isso vai afetar a infraestrutura que a gente tem de país, os empregos e tal. Não mexe com isso, não. Esse processo veio rolando, agora o YouTube também recorreu. Agora, decisão final. Vamos ver o que sai daí. Voltando pra Apple, tem o papinho do Project Star, que seria... Não se sabe o que seria esse Project Star. Tá rolando ali, teste em Cupertino, tem protótipo sendo feito. Seria, talvez, o primeiro Mac híbrido, o primeiro Mac rodando ARM com tela sensível ao toque, com suporte a LTE. Seria um iPad rodando MacOS, mais ou menos isso. A data pra esse projeto seria 2020. Quem usa notebook? Sabe que notebook é uma coisa ultrapassada, que você tem um apelo nos tablets, você tem um apelo. Acaba sendo, na prática, o iPad. Só que o iPad, você não consegue fazer tudo aquilo que o Mac consegue fazer. Não que a Apple esteja tentando transformar o computador numa coisa mais solta, numa coisa mais gelatinosa. Misturar um pouco os limites do que é um computador ou não. Isso já tá acontecendo na prática. Hoje, os smartphones são computadores. Acho até injusto chamar de smartphone. são computadores, são smart computers. Fazem até muito mais do que um computador tradicional faz. Você tem LTE, você tem o GPS, você tem tela sensível ao toque. Eu gosto do MacOS. Gostaria que o iOS fosse mais parecido com o MacOS. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, se o iOS não fosse, o iOS fosse mais próximo do MacOS, ele não teria a penetração que tem. O legal do iOS pros usuários é a facilidade de uso. E o Mac não tem a mesma facilidade de uso que um dispositivo. Aquela coisa de, por mais que comparado com o Windows seja super complicado, eu olho, abro um Macbook e vejo que eu tenho ali, sei lá, 100 teclas. Qual que eu aperto? Antigamente, o botão de Power ficava até destacado. Ah, peraí, acho que é esse aqui que eu tenho que apertar. Agora, a tecla pra ligar tá mais misturada com as outras teclas. Você tem que saber aonde você tem que apertar. Num dispositivo, não. Você tem aqueles... Você tem 3, 4 botões pra você apertar. Quem tem um iPhone X toca na tela, ele já acende. A questão de você ter uma loja, o backup ser feito na nuvem de maneira transparente. Não tem nem comparação. Como o sistema operacional, o iOS pega o macOS e dá uma surra de tapete em usabilidade. Quando é naquilo que você pode fazer quem precisa mais de um computador, aí não tem jeito. Aí o iOS fica pra trás. Aquele papinho do OLED também tá com força ainda. Pra 2019, a Apple teria OLED em todos os 3 modelos de iPhone. Primeiro começa ali com o Apple Watch, vai trazendo aos pouquinhos pros iPhones, depois coloca os iPads, os MacBooks. Acaba que o OLED oferece sim uma tela superior e é mais caro, então tem que ir aos pouquinhos. O papinho das 3 câmeras também continua vivo. Teria pra 2019 e teria sensor 3D, teria um zoom mais aprimorado. O seu Ben Gaskin andou falando aí do Pixel 3 e o Pixel 3 XL. Pixel 3, testa e queixo, sem maiores novidades. E o XL teria o pior dos dois mundos, porque teria queixo e em cima teria o notch, teria uma alça, teria vazado os supostos vidros frontais desses dois aparelhos. E pra finalizar, registrar mais algumas coisinhas. O Twitter, no iOS, tá como opção pra você poupar os dados, franquia de navegação. É um teste que estão fazendo. Eu já tô testando nova interface da Nubank e no primeiro momento você fica meio perdido. Peraí, onde é que tá a fatura? E a fatura é o card central, você tem uma lista de mini cards embaixo que são as áreas dos aplicativos e cards centrais que ficam no meio da tela. E aí você tem que tocar no card central no meio da tela pra realizar aquela operação principal. no caso do cartão de crédito via fatura. Isso é um teste que o Twitter tá fazendo. Snapchat, né, deu aquele ruim ali com... era Snap Map que na geolocalização tá fazendo uma coisa mais sutil pra você compartilhar a sua geolocalização com amigos. Quem usa o Snapchat como comunicador precisa disso. Ó, tô aqui, vem pra cá. Tem que ter esse compartilhamento de geolocalização. A Tesla tava tomando um processo coletivo por conta do autopilot, o enhanced autopilot. Fez um acordo e aqueles acordos bem toscos. Isso porque o cara pagou. Tu teve os acidentes, aquela, né, levantou toda uma, sei lê, uma em relação ao piloto automático. O cara pagou 5 mil dólares pra ter o kit no carro. Não, coloca aqui esse kit que quando a gente tiver o nível de autonomia top, o nível de autonomia 5, seu carro já vai tá preparado, mas as atualizações não são frequentes, atrasou, né, como tudo na Tesla. Aí rolou aquele acordo onde o cara pagou 5 mil reais e vai ser ressarcido de 20 dólares, 200 dólares, até 280 dólares. Daí, em 5% do valor pago. A Intel tá se enrolando com a questão de diversidade e discriminação. Estaria discriminando uma galera mais velha. Vou fazer aqui uma reestruturação e nessa reestruturação vou fazer o seguinte, vou mandar a galera mais velha embora. A média de idade dos funcionários demitidos, 49 anos. Não que a Intel seja uma empresa jovem, a média de idade dos funcionários da Intel tá ali nos 40, 42 anos. Quando você tem um programa de demissão voluntária, você pode até imaginar, não, galera que tá mais velha já tá cansada, tá querendo novos ades, vai aproveitar a chance. Pode até ser uma possibilidade, mas como não era um programa de demissão voluntária, esquisito essa história. E por último, registrar que não vai ter propaganda política no Twitter. Vai ter no Facebook, vai ter no Instagram, vai ter no Google, mas no Twitter não. Não que o Brasil tenha proibido o Twitter, na verdade foi o Twitter que não quis entrar nessa história, porque pra anunciar propaganda política, você tem que se identificar, você tem uma identificação eletrônica pra saber que você é você, só candidatos podem fazer propaganda paga. Na verdade, candidatos, partidos e as coligações, mas o fato é que tem essa identificação não é qualquer um. Ah, quero promover aqui o candidato X, vou fazer um post patrocinado. A propaganda eleitoral mesmo, ela só vai acontecer a partir de 16 de agosto. Hoje, um candidato pode fazer os seus posts patrocinados, mas ele não pode pedir voto. Enquanto não abrir a campanha eleitoral, o cara não pode pedir voto. E assim, com um quarto de gasolina no tanque, eu vou ficando por aqui. Mas eu volto, claro, você sabe, amanhã que é sexta-feira, né? Amanhã, último dia da semana. Abraço pra vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Coacatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse coacatec.com.br Assine o podcast. Coacatec.